E aí, novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Keron, toma aqui meu telefone E aí, eu sou só do YouTube, eu sou mais uma pergunta Seu monstro! Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do casinho boga Vem, 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 vem Boca do casinho boga Vem, 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 tu coa meu boga Boca do casinho boga Vem, 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 tu coa meu boga Boca do casinho boga Vem, 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 tu coa meu boga É que a tocada, é que a tocada, é que a tocada, é que a tocada, é que a tocada Vem, 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 tu coa meu boga É que a tocada, é que a tocada, é que a tocada, é que a tocada, é que a tocada Vem, 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 tu coa meu boga Boca do casinho boga Vem, 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 tu coa meu boga Boca do casinho boga Vem, 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 tu coa meu boga Boca do canuta, buceta, te deixo cheio de tesão Fica de 4, fica de 4, fica de 4, empina a boda Olha pra trás e manda Vem com tucá meu boga Boca do casinho boga Ya, ya, novinha, posso perguntar seu nome Prazer, meu nome, quero tomar aqui meu telefone Eu só te chamei porque tô o tempo por da hora Só mais uma pergunta, tô já tomando boga Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Boca do Brasil, boga Vem, 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 tu comeu boga Boca do Brasil, boga Vem, 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 tu comeu boga Boca do Brasil, boga Vem, vem, tu comeu boga Do Brasil Boga Vem, vem, vem que tu come o Boga